Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu estou com uma graninha, o faz-me rir sobrando, é ir no McDonald's. Afinal, na minha humilde opinião de bosta, os lanches do McDonald's são os melhores do universo. Se você concorda comigo, comenta aí embaixo, é nóis no McDonald's. Mas se você não concorda, comenta aí também, eu sou vegano. Mas no vídeo de hoje eu vou te contar algumas curiosidades sobre o McDonald's que você talvez não saiba. E já sabe né, vale muito a pena assistir esse vídeo até o final. E se você gostar, deixe seu like pra me dar uma força. Se quiser também, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra você ficar sabendo quando sairá vídeos novos aqui no canal. Eu me chamo Gustavo Fabrício e é um prazer pra mim ter você comigo aqui assistindo ao meu vídeo. Então é isso aí, bora pro vídeo. Hambúrgueres a 15 centavos. É isso mesmo, os primeiros hambúrgueres vendidos no recém-inaugurado McDonald's na década de 1940, custavam apenas em média 15 centavos de dólar. Isso era metade do valor dos produtos vendidos por seus concorrentes. O McDonald's chegou naquela época e mostrou que não estava para brincadeira. E esse fato por si só também já representava o quão promissor seria esse novo restaurante, o McDonald's. O M criado por acidente. A gigantesca letra M que identifica os restaurantes McDonald's a metros de distância e em qualquer lugar do mundo foi criada por acidente. Um arquiteto chamado Stanley Clark Meston foi quem projetou o restaurante que deu origem à franquia em 1952. Um dos irmãos McDonald's havia desenhado dois semicírculos e achou uma ótima ideia para logo. Meston então transformou o desenho em dois arcos de metal dourados, colocados nas extremidades da primeira loja do McDonald's. O que ninguém tinha reparado era que a logo idealizada pelo arquiteto, quando vista de um determinado ângulo, formava a letra M. No ano seguinte, George Dexter, criador de marcas, transformou os argos no logotipo do McDonald's. E como sabemos, é assim até hoje. Mas, no entanto, é importante dizer que não são todas as letras M que são amarelas como a maioria. Isso porque algumas unidades do restaurante adotaram outras cores a fim de adequar o logotipo à paisagem local. O McDonald's da Avenida Champs-Élysées, em Paris, por exemplo, possuía cor branca. É meio estranho, né? Mas ainda assim é um McDonald's. Acordo sem assinatura. Lançado em 2017, o filme Fome de Poder, do diretor John Lee Hancock, mostra uma face um tanto obscura da história do McDonald's. Um cara chamado Ray Kroc, que foi gerente de franquias em meados da década de 1950, e que desde o início, cinco anos antes, quando era um simples vendedor de máquinas de milkshake, viu o potencial de crescimento do restaurante. Então, em 1961, Kroc comprou dos irmãos Dick e Mac McDonald's toda a companhia por cerca de 2,7 milhões de dólares. O que hoje equivaleria a cerca de 8,7 milhões de dólares. Ele também prometeu para os irmãos que eles receberiam os royalties de cada nova loja aberta. No entanto, sem assinar nenhum contrato, a promessa não foi cumprida. Dick e Mike sequer receberam os direitos autorais pelo nome da empresa. O grande M Após cortar relações com os irmãos McDonald's, Kroc decide mudar o nome da empresa para The Big M. No entanto, a empresa logo foi à falência. Depois da falência e voltando atrás, Kroc decidiu reabrir uma nova franquia, não muito longe de onde a anterior ficava. O Big M foi mantido num local administrado por outra empresa, e foi fechado somente em 1970 e depois posteriormente demolido. Primeira loja O nono restaurante da franquia foi fundado em 1955 por Kroc no estado americano de Illinois. Apesar de a rede de restaurantes a essa época já ter cerca de 15 anos de experiência, a biografia oficial aponta a essa como a primeira loja da franquia, ignorando totalmente a história dos irmãos McDonald's. Bozo, o primeiro palhaço do restaurante. Ray Kroc tinha como estratégia de marketing colocar famílias com crianças como público-alvo do McDonald's. E para isso, ele patrocinou um show do palhaço Bozo no início da década de 1960. O palhaço era muito famoso naquela época pelo programa de TV Bozo Circus, que tinha muito apelo entre as crianças. E Bozo foi o mascote da empresa até o cancelamento do programa. Ronald McDonald's O Ronald McDonald's primeiramente foi interpretado por William Scott, o mesmo ator que interpretava o Bozo. No entanto, em certo momento, quando a imagem começou a ser veiculada na TV e se espalhou pelo país, passou-se a acreditar que a caracterização e o ator já não eram mais tão apropriados para a companhia. Foi então que criou-se o palhaço que hoje conhecemos como Ronald McDonald's. Caracterizado pelos cabelos vermelhos, macacão amarelo, sapatos gigantes e meias listradas. Junto com ele, foram criados também os demais personagens da McDonald's. O Papa Hambúrguer, o Snake e a Birdie. O primeiro fora dos estates. No ano de 1967, o primeiro restaurante McDonald's fora do território americano foi aberto. Esse restaurante foi inaugurado na cidade de Richmond, na Colômbia Britânica, no Canadá. O primeiro do Brasil. A primeira unidade do McDonald's na América do Sul foi inaugurada no ano de 1979, na cidade do Rio de Janeiro. E aberta até hoje, a loja é conhecida e chamada pelos moradores locais de Mac 1. Cara, eu gosto muito de comer no McDonald's e se eu pudesse, eu comia lá todos os dias. Mas o que você achou do vídeo? Conte pra mim aí nos comentários. E se você gostou, você deixa seu like. Se quiser também, se inscreva no canal porque ainda dá tempo. Eu vou deixar aqui do lado outros vídeos do canal que eu acho que você possa gostar. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!